Agora a gente está entrando na era do lítio, que é uma demanda global do planeta. Isso está colocando essa região aqui, que sempre foi muito carente de recursos, num novo patamar de desenvolvimento. Mas antes da operação de mina, o processo começa com, primeiro, a identificação dos potenciais corpos, onde se pode explorar o lítio. Isso é feito a partir de uma avaliação geológica regional. E tendo identificado esses alvos, esses corpos que podem ter um teor econômico de minério, aí é feito um detalhamento, uma pesquisa geológica mais... É dessa forma que a gente parte da pesquisa regional para um detalhamento local, que vai suportar o planejamento e a operação de lítio. A gente analisou até agora mais de 100 corpos. A gente chama de pegmatito, esses corpos onde existe a presença do mineral de lítio. E na escala de priorização, hoje a gente tem definido quatro fases. As outras estão em avaliação. A perfuração geológica, ela é feita com o intuito de identificar, ou seja, de gerar amostras para identificar volume e qualidade do mineral. Então, essa fase é quando você está conhecendo a reserva que você pretende explorar. As escavadeiras, elas escavam a rocha e carregam essa planta. Esses caminhões, eles vão levar o minério para a planta que eles sabem. O que a gente está vendo aqui é a operação de lítio e essa operação começa com a definição do corpo biológico. o corpo de minério que a gente planeja explorar ao longo dos anos. A prospecção geológica, ela vai te dizer qual o volume e a qualidade do minério que a gente encontra aqui. E com base nessa definição, é feito o planejamento da vida da operação. O planejamento vai dizer que volume sai com que qualidade ao longo da operação, ao longo dos oito anos. Por exemplo, quem essa operação está planejada acontecer. A gente já tinha pesquisado essa rosa do deserto, já tinha visto no mercado o potencial econômico que essa planta tem. Ela veio concorrer com orquídea, que ela tem uma facilidade, é uma planta mais rústica, floresce o ano todo, sendo que orquídea, na maioria das espécies, floresce uma vez por ano. E aí essa planta acabou caindo no gosto popular. E tem gente hoje que tem coleção já enorme de rosa do deserto e continua comprando as novidades que vai saindo. Esse cultivo, o base é o seguinte. E você produzir novidades. Você fazer a polinização cruzada e cada dia você produzir novas variedades de flores. O destaque desse cultivo é esse. E outra coisa, essa planta também é uma planta muito rústica e aceita intervenção. Você pode cortar, podar, moldar ela de várias formas. Então a rosa do deserto, ou o adênio, que é o nome dessa planta, hoje ela não é só uma planta ornamental. Ela chega a ser uma planta de coleção. Então, a água que a gente utiliza aqui, você tem que fazer a reprisa, captar água no período da chuva, reservar essa água. Se eu utilizar durante o período do ano. Aí a Cigla lançou o projeto das barraginhas, no caso que chama barraginha. E foi a partir daí que o pessoal da Cigla me ligou. A Cigla está com o projeto das barraginhas. Você quer uma barragem no terreno? Eu falei, quero, eu preciso da barragem. No outro dia a máquina chegou para fazer a barragem. Chegou num momento que eu estava precisando comprar meu forno, eu tive acesso ao meu forno. Com isso eu conheci novas pessoas. E a gente formou uma rede. É tipo assim, às vezes tem um evento, uma colega precisa de um salgado, liga para mim. Eu só trabalho com salgados. Aí outra precisa de um... Alguém me encomenda uns pastéis. Ah, você sabe de alguém que faz doce? Eu tenho, é quem indicar. Tem os personalizados também para a festa, né? Então a gente criou essa rede. Agora a gente tem esse vínculo que a Penton não tinha antes. Antes desse projeto não tinha isso. Era tipo assim, cada um por si. Mas aí isso fez com que a gente se unisse. E eu acho que eu levei comigo umas cinquenta pessoas e estou sempre indicando alguém. Porque eu fui indicando, fui indicando. Porque quando eu vi que não era nenhum golpe, né? E sem contar que a gente tem... Eles falaram que eram cinco meses de... Quatro meses de carência, na verdade. São cinco meses de carência. E as prestações são fixas, então... Oferece condições para todo mundo. Porque isso nem parece um preste. São dois mil reais. E quando a gente termina de pagar, está em dois mil, sempre um pouquinho. Então é muito interessante. Só esse tempo de carência. E as prestações são fixas também. E é igual eu falo, o projeto, esse dono de mim. O impacto na minha vida. Uma das coisas, eu consegui... Igual o meu forno, que estava difícil para eu comprar. Eu consegui, no momento em que eu estava... Consegui comprar meu forno. E sem contar esse vínculo que a gente tem com as pessoas hoje em dia. Que cada reunião que tem, a gente vai, participa. A gente sai de lá com mais conhecimento. E é uma mudança... Eu vou te falar a verdade. Eu tornei outra pessoa depois desse projeto. É o dono de mim. Minha vida mudou totalmente. 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 Minha vida mudou totalmente.